A energia do carnaval contagiou todo o seridó. Pessoas felizes foram às ruas celebrar a temporada mais festiva do ano. E o residencial Turmalina Parque esteve presente apoiando os melhores blocos, os grandes shows, os trilhos elétricos, as melhores coberturas jornalísticas com os veículos de comunicação mais influentes do sertão do Rio Grande do Norte. Em Parelhas, Caicó, Jardim do Seridó e aonde a Via Folia, o residencial Turmalina Parque esteve presente. Nós acreditamos nos bons momentos da vida, no futuro da nossa região e nas conquistas mais importantes como a casa própria. Venha conhecer o primeiro loteamento fechado do Rio Grande do Norte, localizado em Parelhas. Entrada facilitada em doze vezes e lotes com mensalidades a partir de duzentos e treze reais mensais, sem nenhuma análise de crédito. Ligue agora, oitenta e quatro, trinta e quatro, setenta e um, trinta e setenta e sete e agende uma visita.